Foi anunciado que o diretor Sean Levy será o diretor de Deadpool, filme que ainda vai começar sua produção, mas que já temos a certeza da volta do Ryan Reynolds e também que agora o filme faz parte do catálogo da Disney por conta da aquisição da Fox pela empresa. Essa notícia parece boba, mas não é. E isso vai definir novos rumos para o personagem tanto em seus filmes solo e também como na sua provável inclusão no universo cinematográfico da Marvel. Antes, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. É bem rapidinho, fácil, simples e me ajuda demais. Deadpool é um filme adulto aos olhos dos órgãos responsáveis por categorizar a faixa etária de um filme. O filme tem sangue, violência, sexo, ou pelo menos menção, assuntos pesados e por aí vai. Mesmo assim, o texto do filme ainda é adolescente aos olhos da narrativa. E essa abordagem fez com que o primeiro Deadpool fosse um sucesso e surpreendeu bastante na questão da bilheteria e também na aceitação no geral. Fora também o fato de que o filme zoa com a metalinguagem e com a quebra da quarta parede o tempo todo. O diretor do primeiro filme foi um moço chamado Tim Miller, que na época praticamente estreava na direção de grandes filmes, ou seja, tínhamos um franco atirador que ficou livre para fazer o que bem entendesse com o filme. Como eu disse, deu certo. Sucesso de bilheteria, por mais que eu tenha pegado pesado na minha crítica, a crítica no geral, porque eu sou um só, aceitou bem o filme. E o público nem se fala. Dois anos depois, algumas mudanças importantes foram feitas a fim de levar o filme para um outro nível, digamos assim. Tanto de ação quanto de galhofa também. Ryan Reynolds, que antes foi o protagonista, agora também assinava o roteiro e estava completamente envolvido com o personagem dentro e fora do set de filmagem. Literalmente. Durante o marketing do filme, Ryan Reynolds se fantasiou diversas vezes de Deadpool, seja para eventos ou para fazer zoeira com o personagem em peças de marketing. Reynolds zoava inclusive a si mesmo, sua carreira a fim de promover esse filme, esse personagem e também a fim de se autopromover. Afinal, a carreira do ator dependia muito do sucesso de Deadpool com a crítica e também com o público. O fracasso de Lanterna Verde fez a carreira dele dar uma grande desacelerada, digamos assim. Como Deadpool 1 foi sucesso, Reynolds caiu de cabeça em Deadpool 2 e o resultado foi bom para a carreira dele. Quer dizer, muito bom. Ryan Reynolds tem um contrato grande com a Netflix desde 2018. Esteve em muitos trabalhos, muitos trabalhos mesmo. Pokémon, Velozes e Furiosos, Esquadrão 6, Dupla Explosiva, Free Guy, Alerta Vermelho, Projeto ADA e agora está para aparecer em 13 projetos até o final de 2023. São quase 4 projetos por ano, sendo que eu estou contando com 2022 e o ano nem acabou ainda. Ou seja, dá para esticar essa conta e colocar uns 6 projetos por ano desde o Deadpool. É muita coisa. É muita coisa ao nível The Rock, inclusive com quem ele trabalhou nesse meio tempo. E então chegamos ao nosso assunto central desse vídeo. Teve outra pessoa com quem o Ryan Reynolds parece ter encontrado o seu par perfeito no cinema, digamos assim. O cineasta Sean Levy. Juntos fizeram o bem-sucedido e indicado ao Oscar, e apesar da pandemia, que é o Free Guy. E também recentemente fizeram juntos o Projeto ADA, que é simples e com certeza vai agradar muita gente. E por mais que Detetive Pikachu, um bom filme também, tenha sido feito pelo Rob Letterman, ele tranquilamente poderia ter sido feito pelo Sean Levy, dado todo o ar poeril, mas muito organizado e o bom nível de efeitos que o diretor consegue criar e o que o detetive Pikachu entregou. Então combinaria demais. Sendo assim, é bem fácil perceber como o diretor é perfeito para as pretensões e a carreira do Ryan Reynolds, que passam agora por confirmar e entranhar o Deadpool lá no universo cinematográfico da Marvel. E assim fazer, rio de dinheiro e confirmar mais e mais filmes e também muitas participações não só no título solo do personagem, mas em outros filmes da empresa. O gerenciamento de carreira do Ryan Reynolds e também do Sean Levy passam perfeitamente pelo público com o qual a Disney e a Marvel trabalham, que é um público jovem, um público infantil e um público amplamente engajado desde as campanhas de marketing. Porém, o Deadpool em si ainda não passa por esse público em sua totalidade e é aí que o diretor se encaixa como uma luva para o terceiro filme. O segundo Deadpool foi dirigido pelo excelente David Leite, que tem um background sendo um dos grandes astros dublês de Hollywood e que estreou na direção de John Wick junto com Chad Stahelski, hoje um dos diretores mais requisitados aí de Hollywood quando se fala em ação. E sim, o David Leite trouxe nuances bem agressivas para o Deadpool e encaminhou o personagem para um bom destino, a brutalidade divertida. Porém, convenhamos, não é isso que a Disney almeja nas suas criações e por isso a mudança. Por outro lado, temos agora Sean Levy, um diretor de filmes simples, bobos em sua maioria, mas amplamente assertivo com o público jovem. Gigantes de Aço é um belíssimo filme, divertido e eu diria até marcante. Uma Noite do Museu é igualmente divertido, comunica bem o assunto, lida muito bem com os efeitos visuais e por aí vai. Sean também esteve envolvido na criação e definição estética de Stranger Things, nem preciso dizer o quão sucesso a série é. É um sucesso quase instantâneo da Netflix e um dos maiores sucessos até hoje da empresa em termos de marca, além de diversos outros filmes que ficam aí no limiar muito perfeito da bobagem e da boa estética, digamos assim. Em Deadpool, o diretor poderá ainda ter uma certa liberdade, porque segundo Kevin Feige, o personagem vai ser o que ele é desde os quadrinhos por excesso e quando se juntar com os demais, vai assumir aí sim um tom menos adulto. Porém, a gente tem que concordar que não é bem assim. Deadpool precisa ser assistido para depois ser bem recebido nas outras histórias. E está nas mãos do Sean Levy e do Ryle Reynolds essa mudança, o encontro, a busca, melhor dizendo, do balanço perfeito entre o que o Deadpool é por essência e o que ele precisa ser para continuar existindo dentro da Disney após a aquisição da Fox. Como o personagem tem recursos narrativos livres e completamente nonsense, até esse abrandamento do que ele foi nos últimos dois filmes, digamos assim, pode ser tratado dentro da narrativa, embora a duras penas de perder um pouquinho o que o fez chegar tão longe ali enquanto personagem no cinema. Some tudo isso a um outro fator muito importante. Sean Levy é rico. Além de diretor e roteirista, ele é um grande produtor de Hollywood, um produtor de filmes e séries enormes. Além dos seus filmes já citados aqui, temos A Chegada, as séries Sombriossos, o excelente Amor e Monstros, Stranger Things e muitos outros títulos. Ele está acreditado em 18 projetos ainda a serem lançados até 2023, todos como produtor. E isso dá uma grande tranquilidade de orçamento para o Deadpool, tranquilidade que a Disney vai adorar, mas que tem um cara que consegue segurar bem algum possível prejuízo e ainda leva a solução de deixar o Deadpool mais palatável para os planos da Marvel. Deadpool vai mudar, Galvão? Ele precisa mudar, não tem nem o que discutir. Mas a mudança vem de boas mãos, mãos que fazem um feijão com arroz gourmet, digamos assim, que sabe lidar muito bem com os mais novos, mas que não deixa os marmanjos muito afastados, digamos assim. É um diretor seguro, que somado a um ator, produtor, roteirista empolgado, pode entregar coisas boas, e eu diria que melhores do que os outros dois filmes. Vocês sabem, os filmes não me entram tanto, e é justamente pelas piadas repetitivas e cansativas que eles resolveram apostar bastante no roteiro. Coisa que não cabe na concisão e simplicidade narrativa que o Sean Levy costuma envelopar os seus projetos. Agora é esperar para ver, né? Eu acho uma boa aposta. Me conta aqui nos comentários o que você acha.